Agenciamento versus corretagem tem uma sutil diferença que pode mudar todo o seu resultado. Recentemente, o Itaú fez um confronto contra a XP nesse mercado de agenciamento e corretagem e isso tem uma grande relação com o mercado de marketing e publicidade. Hoje a gente vai falar a verdade no Incrua sobre esse assunto. Se você acompanhou um pouco sobre como se formou essa relação entre Itaú e XP, alguns anos atrás o Itaú adquiriu cerca de 49,9% da XP por 6 bilhões de reais aproximadamente. E essa relação a princípio se desenrolou muito bem, foi uma sacada, foi uma ação bastante estratégica da parte do Itaú, visto que o mercado de investimentos no Brasil tem crescido cada vez mais, mas entretanto nos últimos dias saiu um comercial bastante polêmico que deu uma azedada na relação. A XP sempre trabalhou contra os bancos de certa forma. Quem lê o livro Na Raça, que narra um pouco da jornada do Benchmall na construção da XP, vê bem isso bem claro, onde o principal argumento da corretora, a XP, é que os bancos teriam conflitos de interesse por agenciar produtos e estarem mais preocupados em colocar aquele produto, defender o produto e vender ele para o cliente, e não que o assessor de investimento, no caso de uma corretora de valores como a XP, faz que está preocupado em pegar os assets daquele cliente e tirar o máximo de retorno sobre aquele asset para aquele cliente, em troca de uma taxa de performance, o que parece bem justo nessa ótica dessa narrativa, mas o Itaú apresentou um outro ponto de vista. Tudo se resume, no final das contas, a duas filosofias diferentes de como lidar com o cliente, com os seus investimentos, sendo que no caso da XP, ele está muito relacionado com colocar o cliente no centro e a partir dali poder atender todas as demandas dele. E aí nesse caso, diferente dos bancos, que tem ali uma gestão do cliente de seus ativos mais generalizada, até porque o contato com o banco se dá com o gerente, que cuida não só da questão dos investimentos, mas de diversos outros produtos e isso faz com que necessariamente a atuação dele seja mais generalista, do outro lado a gente tem um assessor de investimento, que ele vai fazer ali trabalhar com uma questão de investment solutions, onde ele vai cuidar basicamente de estratégias para proteger a sua carteira e também daquelas que vão te trazer maior lucratividade. E nesse sentido, sempre houve um discurso aí se não haveria um conflito de interesses nessa relação. O pouso do próprio Itaú nessa propaganda, ele é até bem fraco para quem conhece um pouco sobre o cenário de investimento, no qual ele fala que, ah, você viu que o teu corretor, o teu assessor de investimentos falou que estaria tudo certo e agora a gente viu em 2020 que tudo deu errado, então investe no Itaú que você vai ficar bem em 2021. É um argumento bem fraco para público que não conhece, mercado de ações, não entende as volatilidades existentes no mercado e sabe que as aplicações que o Itaú vai te propor não vão te render nada, mas sim vai remunerar bem o banco. Mas o ponto não é esse, o grande ponto é a diferença entre agenciamento e corretagem. Onde o agenciamento, eu tenho o ativo que eu quero vender, eu tenho que agenciar aquele ativo. A corretagem não, eu ganho uma taxa sobre o asset, a gestão daquele asset, independente de onde eu aloco. Então é exatamente como o Rubiati falou, no agenciamento o fluxo de interesse parte do produto para o cliente. Na corretagem é do cliente para o produto. Então o produto não importa, o foco está em ganhar uma corretagem, um cutting ali sobre o valor total que o cliente aplica, independente de onde você está aplicando. No agenciamento está ao contrário, eu tenho negociações diferentes com o produto. Fazendo um paralelo, por exemplo, com o universo de comunicação, as agências de publicidade sempre agenciaram. Ou seja, a Globo me paga 20 e poucos por cento sobre o produto de mídia deles. A Record me paga 30%. Então eu vou vender mais Record do que Globo, porque eu vou ganhar mais dinheiro. Esse é o grande problema do modelo de agenciamento versus a corretagem, que seria, eu ganho 10% sobre a mídia do cliente, independente de onde eu coloco. Se eu tirar mais resultado, mais mídia do cliente vai botar, mais dinheiro eu vou ganhar. Porém, nenhuma agência de publicidade atuou assim, elas sempre atuaram pelo agenciamento, até porque isso tem outros problemas. Como o Denner pontuou, então, uma questão importante sobre o agenciamento é que o compromisso é com o veículo. O compromisso é com quem fornece no final das contas. E ainda no mercado de marketing, falando especificamente do mercado que a gente atua, obviamente, ainda existe uma certa dinâmica de antecipação por parte de determinados veículos, onde eles buscam as agências, tentam entender ali basicamente qual é a estimativa de venda de mídia delas num ano ou num determinado período, e antecipam algum valor, antecipam alguma receita para, de certa forma, gerar ali um compromisso e fazer com que a agência esteja amarrada a esse veículo no futuro e você, como cliente, necessariamente vai ficar refém dessa barganha aí. Então, no modelo de agenciamento, é claro que vai haver um grande conflito de interesse. A agência, seja bancária, no exemplo, Itaú vs XP, seja agência de publicidade, ela está comprometida com o veículo, com o produto, não com o cliente. Tem agora as agências digitais que agenciam ferramentas, por exemplo, que tem a mesma relação, vão lá e ganham algum benefício, algum produto, compra a agência para ela vender e ela está comprometida com aquele produto. Então, ela vai te vender uma ferramenta de mail marketing, uma ferramenta de landing page, não porque é a melhor para ti, mas porque ela tem um lobby com esse produto. Então, com certeza, o modelo de assessoria que ganha uma corretagem é o modelo mais justo, porque o compromisso está com o cliente. Nós aqui da V4, inclusive, lançamos esse modelo recentemente de remuneração, onde a gente tem três fatores que compõem a nossa remuneração como uma assessoria de investimentos em marketing digital, que é o nosso negócio de assessorar o cliente na implementação do processo de vendas através da internet. Onde a gente continua ganhando um baseline para justificar a base dos nossos custos, mais uma corretagem, ou seja, um cutting negociado com o cliente ali sobre o valor total do asset que ele investe, independente de onde, porque é o principal fator mais homogêneo do nosso trabalho, é o investimento em tráfego e mídia, mais uma taxa de performance, semelhante aos fundos de investimento, que é um valor sobre a margem de contribuição, descontando a mídia final do cliente. Não é nem sobre o faturamento, porque faturamento não quer dizer lucro. Então a gente fez um cálculo para pegar uma porcentagem do lucro, que obviamente é negociado com o cliente. Quanto mais ele quiser pagar de baseline, menos ele paga de performance. Quanto mais ele quiser pagar de performance, menos ele paga de baseline, até isentando. Eventualmente ele pode isentar 100% do fixo, e ficar só com as remunerações variáveis. E novamente, como eu já disse antes, tudo se resume a colocar o cliente no centro, e entender a partir daí como conseguir atender as necessidades dele. No caso da V4, esse modelo vai exatamente de encontro com isso, uma vez que, tendo essa dinâmica, os nossos sócios franqueados, espalhados por todo o Brasil, eles vão se sentir cada vez mais estimulados a dar o resultado para o cliente, uma vez que eles vão estar sendo remunerados por isso, eles vão estar sendo remunerados pela boa administração daqueles investimentos do cliente, e obviamente isso vai fazer com que a gente consiga materializar o objetivo pelo qual a gente está aqui, que é fazer com que você venda mais e tenha mais resultado com isso. No caso, voltando para a treta XP vs Itaú, um grande ponto importante sobre essa relação e sobre esse caso como um todo, é que no fim das contas, o Itaú nunca perde, porque ele se antecipou lá atrás fazendo esse M&A com a XP, percebendo que milhões de reais, centenas de milhões de reais, estavam sendo realocados do Itaú para a XP. O Itaú percebeu isso, fez a aquisição, quase chegou a controlar a XP, porque se antecipou nesse movimento. Esse é o grande insight dessa relação, além de entender claramente essa relação entre agência e corretora, entender também que o M&A é uma grande estratégia de crescimento. O Itaú não vai perder nessa história, porque ele já tem metade da XP, pode a XP continuar tendo cliente que ela vai ganhar. Então elas são basicamente uma jogada tipo Ambev, que tem várias marcas que competem entre si e tentam pegar seus clientes. No fim das contas, a ABI, a grande Ambev internacional, ela sempre ganha, porque ela tem todos os diferentes produtos. Você pode tomar Bud Advisor ou tomar Skol, que são produtos totalmente diferentes, que a ABI vai estar ganhando de qualquer jeito, porque ela é dona dos dois produtos. Então é a mesma relação do Itaú. Pode ficar com a corretora, pode ficar com a agência, eles estão ganhando de qualquer maneira. Inclusive, reforçando como isso é uma relação de ganha-ganha para o Itaú, se você der uma rápida pesquisada na internet, você vai ver que em vários locais surgem algum comentário, alguma notícia falando de como tudo isso, inclusive poderia ser uma jogada de marketing para fazer com que o assunto Itaú, o assunto XP e, obviamente, os produtos deles estejam cada vez mais sob os holofotes. Porque as respostas que a XP deu foram muito bem alocadas, independente do fato de o Itaú ganhar de qualquer maneira, a XP usou isso de uma maneira brilhante e conseguiu uma grande viralização. Vou estar mostrando aqui na tela alguns números para vocês verem menções da XP no Instagram, por exemplo, que eles deram aquela promoção referente ao famoso colete Faria Limer, que se eu transferisse dinheiro do Itaú, eles estariam dando um daqueles famosos coletes Faria Limer dos assessores da XP, e deu muito certo para eles, eles usaram muito bem porque a polêmica sempre vende. Esse é o grande ensinamento também sobre marketing nesse assunto, é que as emoções primárias, raiva, felicidade, coisas muito fortes assim, emocionalmente, elas tendem a criar uma interação muito forte. A pessoa quer reagir, a pessoa quer dar a opinião dela e você tem que aproveitar disso para fazer essa menção alta, como a XP conseguiu fazer. Em linhas gerais, no que diz respeito a corretagem e agenciamento, fique sempre atento, não deixem que capitalizem sobre a sua ignorância. No que diz respeito a marketing, sempre entenda que por trás de qualquer grande headline, por trás de qualquer grande acontecimento, pode sim existir alguma estratégia. Obviamente, a gente não está dizendo que foi isso, não tem como saber, mas sem dúvida nenhuma, isso gerou uma repercussão muito grande que vai beneficiar as duas independente do despeito dessa história. E sempre há interesse, o grande lance é ficar claro esses interesses e entrar neles quando eles estiverem alinhados para o seu benefício, que aí a gente tem uma relação de ganha-ganha semelhante a que a gente descreveu o que a gente faz aqui na V4 Company. Então, se você tem interesse em implementar ou profissionalizar o seu processo de vendas através da internet, conheça a nossa assessoria que faz isso por você. Da mesma maneira que a XP faz com o seu asset no mercado de capitais, a gente faz no mercado de marketing digital, trazendo vendas para o seu negócio, para a sua loja, para o seu infoproduto, para o seu e-commerce, o que for, diferentes tipos de negócio. São quase mil negócios que a gente ajudou aqui na V4 Company e a gente pode ajudar o seu. Se você quer se tornar um assessor de investimentos em marketing digital junto conosco, como você poderia se tornar um da XP, também tem os links aqui na descrição para saber como fazer isso. Se você concorda com os pontos que nós trouxemos aqui, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, fazendo com que essa mensagem chegue a mais ouvidos. Se você discorda de algum dos pontos que nós trouxemos, obviamente, fica também o convite para comentar aqui abaixo, a gente está sempre aberto ao bom debate. Eu sou o Dener Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Gabriel Robiatti, equity partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. E o nosso negócio é ganhar essauldade, bu. E o nosso negócio é verdade. A CIDADE NO BRASIL